De joelhos De joelhos De joelhos De joelhos De joelhos O que faz aqui Saia Ou também Sou amiga da esposa de Pilatos Caso não saiba, fique sabendo E você não deseja ter problemas com o governador Solte esses homens Já É melhor soltar E aí Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri